150 pássaros foram apreendidos na feira do troca do bairro do Cordeiro, no Recife. Na operação da Cipoma, companhia independente de policiamento do meio ambiente, um mototaxista que estava comprando aves para revender na feira do troca de peixinhos, acabou detido. Ele disse que sabe que o comércio é ilegal, mas que o desemprego levou a cometer o crime. Vejam aí. A apreensão foi feita por policiais da Cipoma, na feira do Cordeiro, onde o comércio dos pássaros é feito aos domingos. 150 aves foram apreendidas. Entre as espécies, tinha galo de campina, azulão, papa capim, sanhaçu, patativa, canário e sabiá. Quando a gente chegou no local, muita gente abandona até as gaiolas, deixam os pássaros para trás. E a gente não conseguiu flagrar mais gente vendendo, só conseguiu flagrar uma pessoa que estava em situação de venda. O restante conseguiu sair. Esse mototaxista foi detido durante a operação porque estava comprando pássaros para revender. Ele disse que comprou 39 aves de duas espécies, canário e papa capim. Custou 10 reais cada e ele ia revender na feira de peixinhos em Olinda por 15 reais. Disse que sabe que o comércio é ilegal, mas precisava do dinheiro. É do seu emprego, a necessidade obrigou, né, que eu ia fazer isso. É uma terceira vez. Paguei em válido de transporte, em feira básica. Vou voltar de novo mototaxi novo. Ia revender por quanto? A 15. A senhora sabe que não podia? Sabia. As aves apreendidas serão devolvidas à natureza. E é bom lembrar que esse tipo de comércio dá cadeia. É crime, está previsto aí na lei de crimes ambientais, a lei da vida, né. E quem for flagrado vendendo, comercializando esse tipo de animal, responderá na justiça. Tem algumas aves que você pode criar, agora tem que ser regularizada junto ao CPRH. Trabalho importante da Cipoma, nesse caso aí o José dos Santos, de 48 anos, que disse que vai voltar a ser mototaxista, foi autuado em flagrante por crime ambiental e vai responder a um TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência. E aí